Quando uma pessoa realiza uma aplicação através de um torquímetro e escuta o barulho do torquímetro, para essa pessoa significa que o aperto está garantido. Isso não é verdade. O torque não é uma medida de força de aperto. Força de aperto é a medida de tensão em um fixador. Torque é apenas a medida de torção. Algumas pessoas pensam que quando você monta 5 ou 6 fixadores via torque, você sempre tem os mesmos valores de aperto. Isso é um grande erro. Nós podemos ter o mesmo torque, mas nunca o mesmo aperto. O coeficiente de fricção varia dependendo do parafuso. Se as roscas forem danificadas, se houver inconsistência no encaixe de um fixador para o outro, então haverá variação na força de aperto. Quando eu digo que nós temos diferentes valores no final do aperto em relação a torque, eu digo que isso seria um fator que compromete a segurança do produto final. Principalmente porque quando nós temos algum equipamento passível de grandes vibrações, como um chassi de caminhão, por exemplo, é mandatório que nós tenhamos os mesmos valores de aperto nesse chassi. Se a inconsistência for grande a ponto de somente um ou dois fixadores sustentarem a carga toda, então não há aperto suficiente naquele encaixe para segurá-lo de modo firme. Assim, a falha poderia ser catastrófica. Para provar a inconsistência da instalação de torque, usamos uma unidade de testes Skidmore Wilhelm, que testa exatamente a quantidade de aperto obtida em cada instalação de um fixador. Testamos várias porcas e parafusos convencionais que são instalados com torque. Testamos esses fixadores repetidas vezes. O resultado foi que cada valor de aperto era diferente do próximo aperto. O mesmo torque, mas o aperto diferente. Depois, testamos o Huck Bobtail, nosso Huck Bolt de alto desempenho, que é instalado com tensão direta. Após uma instalação rápida, o Bobtail registrou valores de aperto consistentes após testes repetidos. Como é um produto de tensão direta, A força de aperto obtida por este fixador é extremamente consistente. A verdade é, para que possamos ter sempre os mesmos valores de aperto, esse aperto necessita ser feito via tensionamento. O que estamos procurando é quanto há de tensão no encaixe. Estamos moldando o anel de maneira muito precisa e obtendo aperto consistente, um fixador após o outro. Principalmente porque, quando nós aplicamos um Huck Bolt em qualquer tipo de produto que demanda vibração, nós temos a certeza de que esse produto jamais, de que o nosso fixador jamais vai perder o aperto quando é submetido a qualquer tipo de excesso em vibrações. Seja um equipamento agrícola, um caminhão, um trailer, uma plataforma petrolífera ou equipamento de mineração, você pode ficar seguro que, quando usar um fixador Huck, você obterá os resultados de aperto e a resistência à vibração que espera de um fixador. Quando os nossos clientes entendem os grandes benefícios dos nossos produtos, eles dizem, muito bom. E quando os nossos clientes ficam sabendo que os nossos produtos são da Alcoa, eles dizem, perfeito.